Imagine a seguinte situação, você está comendo ou bebendo alguma coisa e de repente encontra um inseto. Nojento, não é? Mas o que fazer nesses casos? É o que você vai ficar sabendo agora na reportagem de Mara Martinez. Surpresas pra lá de desagradáveis. Poxa, eu achei uma perna de barata. Não tem condição, comer um prato que eu achei uma perna de barata. Eu pedi uma pizza, na hora que chegou a pizza fechada, no que abriu tinha uma barata dentro da pizza. Não, eu comi no macarrão e tinha bombril no macarrão. Frei um pastelão na padaria, né? Aí eu parti o pastelão no meio, na hora que eu parti tinha um baita de um cabelo dentro. Eu estava comendo a coxinha na padaria e apareceu um osso de galinha. Joguei fora a coxinha, deu nojo. Eu encontrei já um pedaço de barata no pão. E aí eu fui na padaria e pedi pra trocar e eles não trocaram. Encontrei vários cabelos do pão de queijo. E tinha uma mosca dentro da sopa e eu não quis mais. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que... Situações que costumam ocorrer até mesmo com produtos industrializados de marcas famosas. Eu cheguei em casa, estava descarregando as compras do carro. Eu descobri, eu peguei o refrigerante e vi que tinha um objeto dentro do refrigerante. Aí eu analisei, vi o refrigerante contra a luz e vi que era uma esponja, um pedaço de esponja grande. Liguei no serviço de atendimento ao consumidor. Aí eles foram até prestativos, inclusive, foram à minha casa, substituíram o refrigerante, constataram que realmente tinha anomalia dentro do refrigerante e substituíram o produto. Nem abri o refrigerante porque estava nítido que tinha alguma coisa ali dentro. Logo eu percebi que tinha algo lá dentro. Assim como o Helder, um consumidor no Distrito Federal encontrou um inseto dentro da garrafa de refrigerante. Ele entrou com a ação de reparação por danos morais contra a empresa engarrafadora do produto. Em primeira e segunda instâncias, não houve consenso quanto ao direito à indenização, já que o comprador não havia consumido o refrigerante. Se você consumir esse alimento e tiver algum problema em relação a esse consumo, está mais do que caracterizado aí o fato do serviço, que é um serviço defeituoso. Então, o restaurante forneceu alimentos defeituosos, porque eles causaram danos à saúde do consumidor. Então, você tem o direito de ajuizar uma demanda na justiça pedindo a reparação pelos danos materiais, que se você tiver, e morais, englobando aí danos estéticos, danos psíquicos, danos à sua integridade psicofísica. Então, existe a discussão agora se você precisa consumir o bem para ter essa reparação. A controvérsia foi debatida pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça. E o entendimento firmado foi o de que um inseto dentro de uma garrafa de refrigerante que não chegou a ser consumido, não gera dano moral. Em que você abre a garrafa de refrigerante, toma e quando verifica, depois que tomou a metade, um terço ou um pouco, não importa a quantidade, verifica que ela está contaminada por um inseto. Neste caso, você ingeriu, aí você sentiu mais do que um de sabor visual. Aí você sentiu o medo, o temor, o constrangimento de ser contaminado, de adquirir uma doença, daquilo e pôr a sua vida em risco. Isso sim é constrangimento. Mas independentemente de ingerir ou não, o que o consumidor deve fazer ao encontrar objetos estranhos nos alimentos? O ideal é que ela ligue para a vigilância sanitária da sua cidade, aqui em Brasília, e para a vigilância sanitária do Distrito Federal. Não para a Anvisa, mas para a Visa, para a vigilância sanitária da sua cidade. A vigilância tem uma forma, tem uma regulamentação específica que impõe a forma como deve ser apreendido aquele material, aquele alimento, e como deve-se proceder a análise laboratorial daquele alimento. Por quê? Se for apreendido de forma irregular, se não for apreendido pela vigilância, depois o Ministério Público vai ter dificuldade de iniciar uma ação penal. A ação do Ministério Público pode responsabilizar penalmente o fabricante ou comerciante, pois a venda de um produto impróprio para o consumo é considerada crime. E a pena vai até cinco anos de reclusão. Está previsto na Lei 8.107,90. Então o que eu aconselho primeiro? O consumidor entrar em contato com a vigilância sanitária. Se por acaso a vigilância se mostrou inerte, se ela foi omissa, ou se não conseguiu localizar, então, alguém da vigilância sanitária que entre em contato com a promotoria de defesa do consumidor. O comunicado à vigilância sanitária, além de embasar a ação penal, pode proteger os consumidores. Comunicando-se à vigilância sanitária, a Anvisa comunica a todas as unidades estaduais e municipais para que dentro da sua área de abrangência faça a verificação se aquele produto ainda se encontra exposto à venda, e estando exposto à venda, ele é interditado cautelarmente ou então apreendido já, por estar, caso comprovado, já alguma alteração. Eu queria apenas reforçar a necessidade de parceria entre a população, entre o consumidor, que é o primeiro fiscal da qualidade dos produtos que consome, com a área de saúde. E para tentar evitar esse tipo de dessabor, é bom verificar se o produto passou por fiscalização. No caso dos alimentos de origem animal e vegetal, eles devem apresentar o selo do Ministério da Agricultura. Nós garantimos a origem do produto, desde a matéria-prima. Como você vai saber dessa carne que você não sabe procedência, se o animal foi criado dentro das condições sanitárias. Além disso, é essencial estar atento ao estado das embalagens e ao prazo de validade dos produtos, um cuidado que pode preservar vidas. Lembrar que nós tivemos o filho, inclusive, de um magistrado na Bahia que morreu em razão de infecção alimentar. Tivemos aqui no DF três pessoas de 93 que morreram num restaurante em razão de terem consumido uma comida imprópria num restaurante do Ministério da Fazenda. E 40 agentes da Polícia Federal foram simultaneamente para o hospital há alguns anos atrás. Esses crimes são crimes que ocorrem em todo o país, ocorrem em vários locais, não só aqui, não só no nosso país, em outros também, mas que deve ter uma sanção rápida e altura para evitar que aquelas pessoas que podem mais sofrer com esse tipo de crime, que é a criança, o idoso, o imunodeficiente, possa, inclusive, ter o evento morte em razão desse tipo de produto impróprio ao consumo. Ou seja, a resposta tem que ser rápida e tem que ser dura. E aí